Atenção pessoal que hoje tem resenha de uma coisa muito pedida por vocês. Quem viu lá o meu Reels no meu Instagram, se você não me segue no Instagram, vai lá me seguir agora. Esse produto aqui, Brasil. Vai lá, assiste esse Reels e aqui você vai ter a resenha desse produto. Olha, foi um dos Reels mais acessados pra vocês pedindo uma resenha, então tá aqui. Hoje eu vou fazer uma resenha e além de tudo, pus caixinha lá no meu Instagram também pra vocês deixarem dúvidas sobre esta pomada aqui, sobre este produto. Então, vou responder dúvidas de vocês sobre esse produtinho milagroso. Vem, vamos conversar. Tudo começou por conta deste vídeo aqui. Vamos falar sobre este milagre aqui, ó. Gente, esse produto aqui da Bad Red, esse stick, essa pomadinha. Você sabe que isso aqui viralizou lá na rede vizinha, né? E foi uma loucura, porque, assim, é um verdadeiro milagre. Aperta, sai aqui a pomada e você aplica no fio do cabelo, diretamente no fio do cabelo. Tanto pra estilizar, como pra você fazer aquele rabo de cavalo e tirar aquele frizz. Gostaram disso? Usariam? E eu fiz lá o Reels, mostrando pra vocês como que ela funciona e perguntando se vocês queriam fazer, se vocês queriam resenha ou não. Eu tenho as minhas considerações e vou responder dúvidas de vocês. Aquelas duvidazinhas que vocês deixaram lá na caixinha. Gente, eu tô respondendo isso no mesmo dia que eu fiz tudo, né? Que eu postei o vídeo, ou melhor, que eu postei o Reels e que fiz a resenha lá pra vocês. A resenha não. Que fiz o vídeo pra vocês e que coloquei a caixinha. Então, assim, agora é oito e meia da noite, oito e pouco, oito e vinte da noite. E eu vou responder as perguntas até este exato momento. Tem perguntas repetidas? Não deu tempo de fazer essas perguntas só amanhã? Por quê, Brasil? Porque o Pedro tem que editar o vídeo, né? Então, assim, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal. Meu nome é Abner Matias, eu sou cabeleireiro e maquiador e eu quero muito pedir pra você se inscrever no canal. Se você gosta de resenha de produto, comenta aqui, deixa o seu like, ativa o sininho, faz tudo certinho, do jeitinho que o YouTube gosta. Tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Primeira coisa é entender sobre esse produto. Este não é um produto novo da marca Bad Red Tid. Não é um produto novo, gente. Inclusive, ele é um best-seller de venda. É um dos produtos mais antigos da marca. Exatamente. E ele me traz aqui recordações de tempos passados que eu já usei. Teve uma época que eu fiz um curso. Ai, não vou lembrar, viu? Acho que 2008, 7 ou 8. Não lembro. Eu fiz uma especialização de curso de penteado. Acho que uma vez eu fiz penteado. Lá na Inglaterra, lá em Londres. E eu fiz na academia Tid. E eu lembro que foi lá, 2008, que eu conheci esse produto aqui. O que quer dizer que, pra mim, não é novidade, viu, Brasil? Mas eu sei que viralizou lá no TikTok, né? Ah, me segue lá no TikTok também? Ah, por que não, né? Tô por lá também. Primeira coisa que eu já quero dizer a vocês. Ele tem um cheirinho muito característico. Que me lembrou demais aquela época lá. Daquele 2007, 2008, que eu fiz o curso. É um cheirinho super suave. Mas bem delicadinho. Mas é cheirosinho. Não é joativo, não é doce, não é herbal, não é cítrico. É um cheirinho bem delicado. Porém, não atrapalha as suas fragrâncias, o seu próprio perfume. Ele é de alumínio, a embalagem, tá? É uma serinha. Uma pomada, literalmente. Uma pomada em cera. A textura, já aviso já, tá? É uma textura levemente... Não chega a ser oleosa. Mas me lembra um pouco de cera de abelha. É, Brasil. Lembra um pouquinho de cera de abelha. Tem um toquezinho oleoso. Mas não ao ponto de ser oleoso e brilhoso. Embora o cabelo fica bem lustroso. Mas ele não fica... Bom, já vou respondendo dúvidas, né? Bom, antes disso, quero mostrar pra vocês a embalagem. Essa é uma embalagem que, aqui embaixo, você vai empurrar. E o produto aparece aqui. Se você empurrar tudo, tá aqui o produto inteirinho, aqui. Gente, não dá conta. Pera aí. Ó, olha o tamanho deste produto. É muita pomada. Esse produto você compra hoje e demora uma vida pra acabar. Aqui, realmente, tem muito produto. Então, empurrou por aqui e apertou, devolveu por ali mesmo e fechou. Sempre feche. Por quê? Porque ela pode ressecar. Ela tem um acabamento aqui semi-fosco. Então, não chega a ser aquele brilho semi-brilho. Pra mim, tá mais pra semi-brilho do que semi-fosco. Porque ela brilha, mas não brilha como gel molhado. Então, opaca não é. E molhado também não é. Não dá um efeito molhado. Dá um efeito lustroso, porém, nada molhado e brilhoso. Você pode aplicar no cabelo curto. Você pode aplicar no cabelo comprido. Você pode aplicar pra fazer penteado. E com isso, eu já vou respondendo algumas dúvidas de vocês. Eu tô aqui com o site aberto pra falar um pouquinho sobre ela do que tá escrito aqui, ó. Nesse esquema, nesse produto, tem óleo de semente de rícino. Temos também cera de abelha. Então, é essa textura que a gente sente de cera de abelha. Que legal, eu não sabia disso. Sabia que até eu tô meio, assim, como que eu vou dizer, surpresa com isso. Porque eu acho que eu não tinha me tocado que tinha óleo de abelha. E várias outras coisas aqui que, no fim, não vem ao caso. Não muda nada na nossa informação. O importante é que tem um pouquinho de óleo de rícino. Então, sim, pode ser aplicado no couro cabeludo. Porque o óleo de rícino é um dos poucos óleos que tem uma ação no couro cabeludo de fortalecer o fio. Então, já caindo algumas teorias de que essa pomadinha maravilhosa aqui pode trazer queda de cabelo e derrubar cabelo, não acontece isso. Isso só acontece se você não lavar direito na hora de tirar. Mas não só ela. Qualquer uma pomada que você aplica direto no couro cabeludo, você tem que lavar bem lavadinho. Mas isso acho que é meio óbvio, né? É verdade. Vamos lá. O fator de retenção dele é de 4 e 5. De 10, ele é 4 e 5. Então, ele segura, mas deixa ainda flexível. Não é aquele tipo de pomada que deixa o cabelo inflexível, duro. Assim, que nem um... Sabe? Duro. Que nem uma pedra. Não. Ele deixa o cabelo ainda flexível. Mas não 100% flexível. Ele tá lá entre 4 e 5, essa flexibilidade, essa retenção. Aqui tá dizendo que a fragrância tem um toquezinho de lavanda. Embora aqui nos ingredientes eu não encontro a lavanda como a fragrância. Mas não é importante. Vou lá que eu vou responder algumas perguntas de vocês, tá? Eu sei que vocês ficaram tão cheios de dúvida, né? Mas assim, a primeira pergunta foi... Eu vou começar de baixo porque foram algumas perguntas que vocês fizeram no Instagram. A primeira pergunta foi... Uso no cabelo curto? Pode usar? Use no cabelo curto, não tem nenhum problema. Eu, por exemplo, tô aqui com meu cabelo. Eu vou pegar ela e como aplica no cabelo curto? Você vai passando ela direto no cabelo, ó. Você vai passando, não precisa necessário... E vai estilizando o seu cabelo. Ela te dá um brilho natural e ela vai dar uma estilizada no seu cabelo. Então, sim, ela funciona em cabelos curtos. Próxima pergunta. Deixa o cabelo oleoso? Ai, Brasil, essa é a pergunta que não quer escalar. Sim, tem óleo de rícino. O cabelo fica levemente oleoso, mas não fica gorduroso. Não é um produto que você usa e amanhã você vai usar o cabelo de novo. A não ser que você amanhã for pentear o cabelo de novo e você, né, ainda quiser aquele visual. Mas se fica oleoso, pingando o óleo, não. Ele fica ali, ajeitadinho no lugar. Cabelo crespo e fino, relaxado com guanidina. Pode? Pode! Inclusive, o óleo de rícino, ele ajuda demais nesse tipo de cabelo. Porque tendo o óleo de rícino na fórmula, você tem o benefício de um cuidado desse fio que vai ser bem legal pro seu cabelo. Como usar em cabelos cacheados? Ai, boa pergunta. Você vai passar aqui a mão na... Não aqui, né? Não na tampa. Você vai abrir aqui e vai pegar o produto aqui. Aqui assim, ó. E vai aplicar ajeitando o seu cabelo. Em cabelos cacheados e crespos, é bem legal pra você fazer trança, pra você fazer torcidinho, para penteados. É muito interessante pra penteados. Pra deixar lateral bem lisinha na hora de você... Bem alinhadinha na hora de você fazer um penteado no seu day after. Para um day after. Perfeito. Próxima pergunta. Deixa o cabelo sujo com a aparência de sujo? Oleoso? Gente, é assim. Se você busca um cabelo que não deixe com essa aparência de mais grudado, não pode ser uma pomada, né? Ou então tem que ser uma pomada seca. Ao mesmo tempo, pomadas secas também podem deixar esse aspecto. Como ele tem um semi-brilho, ele não é uma coisa que não tem brilho nenhum, ele fica com um aspecto assim, ó. Brilhante. E o cabelo, às vezes, muito fininho. Brilhou? Parece oleoso. Então, nesse caso, sugiro que você use um spray fixador. E não uma pomada, tá, coleguinha? Usa spray fixador, tem resenha aqui, viu? Nos baratinhos da semana, tem resenha. Aqui. Qual a durabilidade do efeito, se ele é resistente ao suor? A durabilidade desse efeito, principalmente nos penteados bem alinhadinhos, é assim. Até lavar. Ele não vai sair dali até lavar. Então vai precisar de sabão, né? De shampoo pra tirar. Uma outra pergunta, se ele, já entrando nessa dúvida aqui, se precisa de sulfato necessariamente pra tirar. Não, algum tipo de agente limpante vai limpar sem necessariamente precisar de sulfato. Mesmo você aí, ó, que faz low pull, no pull. Embora tenha cera de abelha. Já respondendo aqui, se tem cera de abelha, não é vegano. Não, não é vegano, não. Pode ser usado no cabelo solto ou só quando prende. Pode, porém, no cabelo solto, se você tem muito volume, muito frizz, você vai aquecer o produto na mão. E aplicar onde você tem o frizz. Ou pontas, pontas que não definem muito. Não, porque tem progressiva, tá? Pontas de cacheadas, onde a ponta fica meio farofada, ele ajuda a definir pontas. Muito, muito bom, inclusive, para pontas. Aquelas pontas que não definem muito. Você pode fazer a sua finalização, pegar um pouquinho dessa pomada, definir pontas. Cabelos mais lisos e grossos, pra dar uma definição em algum styling do cabelo, algum estilo diferente no cabelo, também funciona super bem. Pode ser usada diariamente ou faz mal para o couro cabeludo. Pode ser usada diariamente. Se você lava diariamente, se você lava sempre, aí você vai sempre pôr a pomada. Ah, mas eu lavo só uma vez por semana, posso ficar reaplicando a pomada? Não. Aí você vai ter que usar com parcimônia. Não que não possa, mas você vai usar com parcimônia. Parcimônia, eu nem sei direito o que é essa palavra. Mas você vai usar com cuidado. Aqui, usa com cabelo seco mesmo? Sim, você pode usar cabelo seco. Porque molhado, a incompatibilidade com a cera, mais o óleo de rícino, não funciona. Água, óleo, cera, não dá bem. Então ele funciona muito bem em cabelo seco. Cabelo tá sequinho, pode tá úmido, pode tá úmido. Mas ele seco é a melhor forma de você usar. Última pergunta é, o cabelo fica com aspecto gorduroso? Na verdade, sim. Se você vai usar um cabelo bem presinho, tipo Kardashian. Amiga, eu sempre digo, não é sobre parecer sujo, é sobre estar sujo. Se ele tiver sujo, nada tira aquele aspecto. Porque a sujeira do cabelo gorduroso e sujo, ele fica meio opaco. Fica uma coisa sem vida. E aí fica oleoso na raiz e seco na ponta. Se você for usar ele pra um aspecto de penteado, ele funciona super. Então assim, pra ir na academia pode, pra fazer penteado no dia a dia pode. Que mais, hein? Que mais? Perguntas, perguntas. Mais perguntas vocês podem colocar aqui embaixo nos comentários. Eu vou responder o máximo possível. Gente, uma pergunta que não me fizeram, mas eu vou responder. É necessário um anti-resíduos pra tirar? Já que tem cera de abelha? Não, não é necessário um anti-resíduos pra tirar. Mas se você puder usar o anti-resíduos da própria marca, você vai ter uma limpeza equilibrada, eficaz e eficiente. Porque às vezes um shampoo, por exemplo, se você usa um shampoo de bebê, pode não limpar o suficiente. Você tem que lavar várias vezes ali na hora de fazer a limpezinha. Tomar todo esse cuidado. Gente, eu vou dizer pra você que sim, é uma coisa muito legal. Sim, me surpreendeu. Porque relembrar dessa pomada, que é uma coisa tão clássica de Tid, né? De bad head. Foi muito legal. Pra penteados é excepcional. Pro dia a dia é muito legal também. Cabelos curtinhos é bem bacana. Todo tipo de cabelo funciona muito bem. Agora, se você tem o cabelo muito, muito, muito fino. Se você já está com muita queda de cabelo, não é a melhor opção. Ele vai revelar, por exemplo, o fundo da piscina, como eu digo. Vai revelar o fundo do cabelo. Se você aplicar ele tão rentezinho, ele não vai esconder. Ele vai evidenciar. A queda de cabelo, pra pomadas, nenhuma é legal. Então, eu não indico pomadas pra quem está com muita queda de cabelo. Porque isso pode ser um agravante. Já que a gente vem cuidando do couro cabeludo de um jeito especial. Se você precisa de ajuda pra cuidar do seu cabelo, não importa como ele estiver, vem fazer uma consultoria comigo. Você pode fazer comigo ou com a Ellen Matias também. Ó, a foto da Ellen aqui. Segue a Ellen no Instagram. Segue a Ellen também no YouTube. E se você tiver vontade de fazer uma consultoria, vem. Você pode mandar mensagem pro nosso WhatsApp, que é 016-337-18375. Ou entrar direto no site e comprar uma consultoria. Lá pelo próprio site mesmo. E tá tudo por lá. Todas as informações. Espero ter ajudado vocês. Muito obrigado por assistirem. Amanhã, eu falo amanhã porque hoje é dia 17. Amanhã é dia 18. Se já passou, você estiver vendo esse vídeo em outro momento. Amanhã é dia 18. Eu vou... Eu vou colocar lá pra vocês uma promoção que tá rolando. Dessa pomadinha aqui, viu Brasil. Tanto da pomada, como do shampoozinho. É... De bad head pra você experimentar e usar. Beijo grande pra todo mundo. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Mua! Boa noite. É o que eu sempre digo. Boa noite. Porque sim, está de noite. É... Agora é 8h30 da noite. 8h32, se você mais precisa. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!